O que mais agita as águas é o Oman Vorten Game Ring European Challenge. O nome diz tudo, com produção portuguesa e projeção internacional, chegámos esta semana ao qualificador fechado, após 5 qualificadores abertos, 2 deles exclusivamente ibéricos. Do qualificador fechado teremos Sangal, com Madjer Paz e companhia, muitos jogadores turcos muito conhecidos, Good Game da Macedónia, League Big Vikings com muito talento inamarquês, o MX da Grã-Bretanha, Sainz, cuidado com eles, da Sérvia e Redfear da Roménia. A juntar estas 6 equipas para lutar por 4 vagas em formato Best of One com Double Illumination, teremos os representantes ibéricos deste qualificador com Fuarque, fortíssima equipa espanhola com Ergaster, Canarito, Sozol, Davi e Adams e os conhecidos offset de Fox e companhia, porque em todos vamos torcer. Com 4 equipas apuradas, seguiremos para as convidadas, com Sozol, GTZ Bulls, Sinners e Movistar Riders a juntar-se e teremos a receita para a fase final com um formato similar, bom nível competitivo e momentos de grande tensão. Joga-se por prestígio, mas também por 15 mil euros em price pool. Se no qualificador fechado os offset terão chance de ter sucesso, não pensem que serão favas contadas. Basta lembrar que nenhuma equipa portuguesa conseguiu apurar-se sem ser por qualificador ibérico. Quanto à fase final, duas certezas, altíssimo nível competitivo e aconteça o que acontecer, os Soz serão sempre favoritos. Já sabem, cobertura será na RT Pereira, começa a festa dia 27, até lá.